Não há nenhum bom? Ah, ok. Não. Não me tem a inspirar confiança. Não. Cuidado com a queda, Raul, já sabes. Quando fui para fazer este move. Mano, é que aqui o pé esquerdo é que tipo está sempre lequinho. Não. Um 10 corda. Não tenho bom pé. Ah, ok. Corda. Tá bom. Nada, espera aí. Foda. Tá. Cuidado, Raul. Tchau. 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 Acorda Tá Dá um bocadinho de corda senão quando me puxar vais me trabar Dá um bocadinho de corda senão Acorda Mais Tá bom Puxa Deixa eu mostrar mais um passo para cima Espera aí Foda-se Como é que eu tava Puxa 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 Puxa